Eu venho vindo de uma querência distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento, ele vem no passo lento, porque ninguém me espera. Tocando a boiada, eu vou cortando estrada. Tocando a boiada, eu vou cortando estrada. Torte o berrante com capricho, José Vicente, mostre para essa gente, o clarim das alterosas. Pegue no laço, não se entregue companheiro, chame o cachorro campeiro, que essa rede é perigosa. Olhe na janela, uê, 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 u Ô boiadeiro, minha gente, o que é que há? Deixe o meu gado passar, vou cumprir com a minha sina Lá na baixada quero ouvir a sirena Pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em mina Ela é culpada, uê, 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 dor Eu viver nas estradas, uê, dor Ela é culpada, uê, 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 dor